Um coração Pra saber quem sou Pra mergulhar dentro de mim Sou mesmo Deus do céu Pra basculhar as minhas emoções E escanear a alma Somente Ele que sabe de tudo Sem pôr no papel Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim E não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio Quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido Esse remédio Sará meu coração Meu coração Chorar eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus Me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes Os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo As dores dessa terra Eu trago a minha mão esquerda Escudo de poder Uma outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me veio chorando E vem me socorrer Chorar eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus O Santo Espírito de Deus Me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes E os pedaços Foi Deus quem me ajuntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo Com as dores dessa terra Eu trago a minha mão esquerda Escudo de poder Na outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me veio chorando E vem me socorrer Se eu não puder lutar de pé Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me veio chorando E vem me socorrer Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Amém 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 Legenda Adriana Zanotto